Eu sei, Maria da Glória, a sua história não é mesmo tão comum Como a de outra qualquer mulher, de fibra e garra, que enfrentou na marra Os problemas dessa vida, com amor e muita fé Você não foi, uma Maria vai com as outras, não foram poucas as virtudes do teu ser Sem querer ser, ser maestra de não poucas, primogênita da prole, a terceira no poder Foi Deus quem fez, a sua vida desse jeito, e deu defeitos, tão perfeitos pra você Você seguiu o que te foi predestinado, quando Deus faz, ninguém pode desfazer Eu sei, Maria da Glória, a sua história não é mesmo tão comum Como a de outra qualquer mulher, de fibra e garra, que enfrentou na marra Os problemas dessa vida, com amor e muita fé Eu sei, Maria da Glória, a sua história não é mesmo tão comum Como a de outra qualquer mulher, de fibra e garra, que enfrentou na marra Os problemas dessa vida, com amor e muita fé Pra todos nós, que choramos sua ausência Sua partida, nos deixou sem entender O paradoxo, desconexo imperfeito Da nossa lógica e lógica de ser Você se foi, mas ficou sua epopeia Sua odisseia, foi cumprir a sua sina É na família, onde a vida começa E o amor, o amor nunca termina Eu sei, Maria da Glória, a sua história não é mesmo tão comum Como a de outra qualquer mulher, de fibra e garra, que enfrentou na marra Os problemas dessa vida, com amor e muita fé Eu sei, Maria da Glória, a sua história não é mesmo tão comum Como a de outra qualquer mulher, de fibra e garra, que enfrentou na marra Os problemas dessa vida, com amor e muita fé